Fala, meus amores! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, olha o que a gente veio falar. XRP Ripple. Uma das criptomoedas que vocês mais me perguntam. Uma das moedas de maior liquidez aí no mercado. E tem muita gente que me pergunta, Carol, o que é XRP? Vale a pena? E hoje a gente trouxe um vídeo completo pra você. XRP, a terceira maior moeda aí do mercado. Aí a gente vai falar, vale a pena ou não? E como investir numa corretora segura, na prática, pra você aprender. Nesse último mês, muito se ouviu sobre essa moeda XRP. Muita gente falou dessa moeda. E aí você deve estar se perguntando, por que todo mundo falou dessa moeda? E é isso que eu trouxe aqui pra você. Pessoal, o que é Ripple? É uma maneira, entre aspas, de você poder fazer uma transação global. Então você pode fazer uma transação da moeda da Ripple, por exemplo, no Brasil, pros Estados Unidos. E é uma maneira de você se livrar, por exemplo, cartão de crédito, de bancos que às vezes demora transação, de atrasos, de taxas que você faz transação, às vezes de um banco pro outro, enfim. Então é uma moeda que você pode usar ela de forma global, tá gente? Pra ficar mais claro aqui, é como se fosse um Pix. É mais rápido, né? Você transfere, pode ser de um país pro outro. E uma maneira de você fugir aí de taxas, cartão de crédito, atraso, enfim. Foi criado em 2011 e o Ripple é um protocolo de pagamento, que também tem a moeda nativa, que é justamente a XRP. Diferentemente de outras criptomoedas, meu amor, a Ripple, ela suporta dólar, euro, peso argentino. O sistema, o que ele faz? Ele permite que você faça pagamentos instantâneos, na hora e de forma segura. Com isso, pessoal, claro que os bancos e as instituições ficam atraídas ali pela Ripple, porque facilita as transações, como eu falei antes, globais, né? De um banco dependido do Brasil pra um banco do Japão. Então isso atrai aí os olhares também dos bancos e instituições. E, pessoal, inclusive, a XRP já está sendo usada por bancos e instituições, como, por exemplo, Amex, Santander, Morninggram, pra fazer o quê? Ser mais fácil, mais rápido, seguro e, para transações internacionais, ser mais barato. O que acontece? Preste atenção, meu amor, a Ripple, ela faz a transação de um banco, seja lá pra qual for, global, em 4 segundos. É muito ágil, por quê? O câmbio oscila, a cada segundo oscila. E a volatilidade, isso evita com que a gente, de repente, possa ter um problema com a volatilidade. Então imagine você aí, você quer fazer uma transferência pra sua mãe em dólar lá nos Estados Unidos. Com a Ripple, você consegue fazer isso instantaneamente, muito rápido, 4 segundos e sem ter toda a burocracia, de repente, banco, taxas, enfim, facilita muito. Diferentemente do Bitcoin, por exemplo, pessoal, a XRP, ela não passa, ela não é feita pela mineração, tá? E já foram aí, expostas ao mercado, 100 bilhões de XRP. 43 bilhões estão sendo negociadas aí no mercado. E o restante das XRPs estão na mão aí das tesourarias. E agora chega aquela parte do vídeo que a gente vai pedir o seu like, meu amor, pra fortalecer o nosso canal, passar aí pelas pessoas, ajudar as pessoas a investirem melhor. E comenta embaixo, estou gostando do tag, estou gostando do vídeo. Na data de hoje da gravação do vídeo, a moeda tá sendo negociada a R$2,65. O preço da XRP, que é a terceira moeda aí, mais valiosa do mercado, caiu depois de um airdrop, que dará criptomoedas gratuitas pra todos os detentores de XRP em fundos aí de exchange e carteiras participantes. Na madrugada do dia 12, que passou no sábado, a Flare Network, que é uma blockchain que ainda não foi lançada e que ajudará os contratos inteligentes a lidarem com a XRP, de uma maneira sem segurança, tirou um snapshot de toda a blockchain XRP. E ainda anotou os tokens que tinham nas bolsas participantes, como por exemplo, Coinbase, Binance e Cracker. Ou em carteiras elegíveis, incluindo... Qual o nome, André? Bail, Parle e Leite. Coloca na tela, Catoche, o nome para os nossos seguidores. Nos próximos meses, a Flare Network distribuirá tokens Spark, gratuito para todos os detentores de XRP elegíveis. Esses tokens Spark podem muito bem ser inúteis no ano que vem, é claro, se essa rede Flare Network vier a funcionar o ano que vem. E aí pode ser que muitas pessoas mantiveram seu XRP para se beneficiar aí do airdrop. E assim venderam, assim que a Flare Network fez seu snapshot. De fato, as baleias de XRP atingiram um nível histórico, um recorde histórico, antes do airdrop. O que são baleias, Catoche, no mundo das criptomoedas? É o Luiz Barsi da Bolsa de Valores. É mais ou menos isso. É aquele investidor que tem muita criptomoeda. E, inclusive, as baleias, eles podem manipular o preço aí, manipular o mercado de criptomoedas, que nem acontece aqui na Bolsa de Valores com os famosos tubarões. E aí, meu amor, comenta aqui no vídeo com a gente. Você já investe em XRP? Comenta aqui embaixo com a gente. Cuidado, eu sempre falo aqui para vocês, invistam em uma corretora segura. E eu invisto pelo mercado Bitcoin, que é a maior corretora de criptomoedas da América Latina e está entre as 25 maiores exchanges mais seguras, pessoal. E é muito importante, já ganhou vários prêmios, e é muito importante. E eu sempre vou falar aqui para vocês investirem em criptomoedas de forma segura, pessoal. Segura. Catoche, menino de ouro, vamos deixar na descrição do vídeo o link para você abrir sua conta no mercado Bitcoin. Gente, é moleza, é fácil, é gratuito, é digital, não demora 5 minutos e a plataforma é excelente, fácil de mexer. Agora a gente também tem que falar, pessoal, algo que vocês precisam pensar. Ao contrário do Bitcoin, o Bitcoin é descentralizado, não tem nenhum governo que controla o Bitcoin, né? A XRP é centralizada, ela é controlada pela Ripple Labs. Então muitos investidores se sentem desconfortáveis. Então isso a gente também tem que trazer aqui para você saber. O que acontece, que é outro detalhe que tem que observar. O Bitcoin, pessoal, ele tem um limite de mineração que é um limite de 21 bilhões, é isso, André? 21 milhões. 21 milhões o Bitcoin. De moedas. De moedas, ou seja, tem ali uma quantidade ideal para minerar. Já a XRP, já foi lançada aí no mercado, 100 bilhões. Ou seja, o que os investidores têm medo? Será que essa moeda daqui a pouco não vai estar na mão de todo mundo? Porque o Bitcoin tem um limite, então escasso. E antes da gente fazer aqui na prática, que a gente faz aqui com você para você aprender, meu amor, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal. Não basta vir aqui e ver só esse vídeo. Vem aqui no sininho, aperta. Por quê? Porque você vai receber vídeos, a gente está sempre colocando conteúdo para você aprender. Eu abri aqui a minha plataforma já no mercado Bitcoin. Olha só, gente. Aqui, desse lado, selecionar ativo, vocês têm todos os ativos. Bitcoin, Ethereum, Pax Gold. A gente colocaria em XRP e aí a gente colocaria aqui comprar. Dá para comprar a partir de R$50, tá, gente? Colocaríamos comprar e aí você colocaria R$50, R$100, enfim, o que você acha melhor. Dá para começar com pouco, vai devagar, vai conhecendo para que você faça com calma e segurança. O importante é se sentir confortável com o seu investimento. E aí vem a pergunta, Carol, o que você acha? Vale a pena investir ou não vale? Gente, eu por enquanto invisto apenas em Bitcoin, como eu sempre falo aqui para vocês. A plataforma do mercado Bitcoin é muito simples e por enquanto eu não pretendo investir em outra moeda. Quem sabe no futuro. Agora, o meu conselho para você, não é recomendação de compra, mas estude muito bem o investimento. Vai devagar, paciência e vai estudando para que você escolha bem o seu investimento. Tá bom, meu amor? Comenta aqui embaixo se você investe em XRP e se você quer saber mais detalhes também de outras criptomoedas que a gente traz para vocês. Beijo de luz, eu sempre falo. Boa Brasil! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.